Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a marca da besta. Provavelmente a marca da besta, que está no capítulo 13 de Apocalipse, se refira a Nero. Se somar cada letra do nome dele, como aparece aqui no quadro, você vai ter 666. Então, a marca da besta estava atrelada à adoração ao imperador e a todo o sistema de culto que havia no Império Romano. Essa é a melhor interpretação sobre esse capítulo. E o Apocalipse nos fala que quem não tivesse a marca da besta não poderia comprar e nem vender. Era algo que iria restringir a vida das pessoas, ou melhor, daquele que não tivesse a marca da besta. Só que também tem um detalhe muito importante. Quem recebesse a marca da besta ia ter liberdade, porém teria que negar a Cristo. Então, quem tem a marca da besta, obrigatoriamente precisa negar a Cristo. Para que aquela marca tenha valor, porque a intenção da besta é fazer o cristão negar a Cristo. Então, com base nisso, nós podemos fazer uma análise para os dias de hoje. Muito tem se falado sobre a vacina é a marca da besta, um chip é a marca da besta e várias outras hipóteses foram criadas para a marca da besta. Uns chegaram a cogitar que seria o computador, outros o www, que em hebraico a letra Vav é o número 6, então 666. Tudo isso seria a marca da besta, o código de barra, mas isso, comparado à interpretação de Apocalipse, não faz sentido. Por quê? Porque para ser realmente a marca da besta, tem que vir junto a essa marca uma negação a Cristo. A pessoa teria que receber essa marca e juntamente negar a Cristo, porque senão não é a marca da besta. Porque o objetivo da marca da besta é afastar os cristãos da verdade, de Cristo. Se isso não houver, se for, por exemplo, o chip, se surge um governo que comece a impor o chip nas pessoas. Aí todo mundo, como já essa conversa de o chip ser a marca da besta, ninguém vai querer colocar, com medo. Porém, um chip não é a marca da besta. Por quê? Como se tem visto hoje, não tem nada a ver com negar ou aceitar o cristianismo, é simplesmente um chip que vem nele os dados da pessoa para usar, como cartão de crédito, dinheiro digital, e não precisar mais usar coisas físicas. Esse chip só seria uma marca da besta se eles começassem a fazer o seguinte, você aceita esse chip e você aceitando esse chip, você vai estar negando o evangelho. Se houver isso, bom, aí tudo bem. Agora dizer que uma vacina, que ninguém exige negar o evangelho para tomar a vacina. Por exemplo, agora a vacina que está para surgir aí. Vocês sabem do que se trata. Também o código de barra, o WWW, várias outras hipóteses que se criaram. Nenhuma dessas hipóteses, ou nenhuma dessas supostas marca da besta, exigiu que as pessoas negassem o evangelho. Elas nunca foram marca da besta. O único cuidado que nós cristãos devemos ter é se surgir alguma coisa que, junto com isso, a pessoa tenha que negar o evangelho. Aí sim, pode-se dizer que é um tipo de marca da besta, como houve lá no passado. Só que tem uma coisa que nós devemos cuidar muito. Que eu acredito que nesses dois mil anos de história da igreja, assim como houve lá no primeiro século, já surgiram muitas marcas da besta sim. Só que não como é dito. Ela é uma marca mais discreta. Por exemplo, na antiga União Soviética, e hoje ainda nos países comunistas, muitos cristãos não podem exercer a sua fé. Por exemplo, na antiga União Soviética, os cristãos eram perseguidos e presos. E muitos deles tinham que negar a fé ou eram mortos. Hoje, é visto essa prática ainda na China. Lá, só tem liberdade para comprar e vender aqueles que são filiados ao Partido Comunista. Quem não tem a carteirinha do partido, pouca liberdade possui. E os cristãos que não têm, porque estão longe de participar de todo aquele governo, que pode ser considerado também um governo do anticristo e da besta, eles não têm liberdade. Muitos deles são presos, perseguidos, mandados para campos de concentração, e sem liberdade alguma. Mas e nós, que vivemos em países livres, será que há alguma marca da besta para nós? Eu creio que sim. Embora nós vivamos em países livres, como os países europeus e nos Estados Unidos e aqui no Brasil, há sim muitas ideologias anticristãs que têm perseguido a fé cristã. Muitos se sentem oprimidos por esse sistema, tanto nas escolas, quanto nas universidades, no trabalho, e que pode se considerar, sim, um tipo de besta. Porque toda essa ideologia, como a segunda besta, que são as ideologias, todas essas ideologias têm forçado os cristãos a negarem a fé. Às vezes, ridicularizando a fé cristã, perseguindo em escolas os conservadores, como a gente vê no Brasil, muitos repórteres sendo perseguidos por defender o que é certo, por ser contra o aborto, por ser a favor da família, contra a união de homossexuais. Tudo isso, a gente pode ver que é uma besta. E as pessoas não notam, porque está um pouco mais escondido. As pessoas ficam criando espantalhos, como a vacina, o chip, www, código de barra, e deixam de lado muitas coisas que estão, de fato, acontecendo. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, peço que compartilhe com seus amigos, os grupos da igreja, e também peço que deixe o seu like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo. Até o próximo vídeo. Tchau.